Quanto a essa situação do suicídio ou da tentativa ou dos pensamentos suicidas, eu concordo em gênero, número e grau do que o Tista falou. É uma arrogância acharmos que esses pensamentos ou esses sentimentos, essas tendências são possíveis de lidarmos sozinhos. Se fosse, nós não teríamos desenvolvido esses pensamentos. Procurem sempre lembrar que esses pensamentos, embora sejam possíveis de acontecerem no nosso cérebro, eles não estão a favor da homeostase. Então, se eles não estão a favor da homeostase que o nosso cérebro precisa e procura e valida e incentiva, significa dizer que existe um erro de funcionamento. E esse erro de funcionamento não significa dizer que é uma doença. Não, não é nada disso. É apenas um caminho neural que foi estabelecido e que precisa ser identificado para que ele possa deixar de ser estabelecido. É uma trajetória que pareceu boa e que se mostrou satisfatória. Agora, essas soluções ou pseudo-soluções que lidam com esses aspectos de destruição da própria existência, eles quase sempre estão calcados em grandes erros. E esses grandes erros estão atrás de grandes entendimentos inadequados. Então, nós precisamos começar do início. Nós precisamos começar não do erro, mas do entendimento. Porque o entendimento agiu antes do erro. Parece que é o contrário. Primeiro que aconteceu o erro e depois o entendimento. Não, o erro já existia lá. Então, esse problema começou a acontecer depois que eu percebi esse entendimento errado e que eu, então, passei a usá-lo para lidar com o erro. Então, o erro não tem mais função nesse processo. Ele já teve. Eu agora estou me defendendo do erro. Só que o erro está calcado em outro erro, que é o entendimento errado sobre ele. E, portanto, erro do erro, quem estuda a lógica sabe que o negativo do negativo é positivo. Então, é importante perceber que quando nós fazemos uma atitude dela, quando nós desenvolvemos uma atitude dela, dessa, a gente acredita que nós estamos no caminho necessário, adequado, possível, razoável. É isso. Mas, obviamente, se nós tivermos algum cuidado com a vida, se nós tivermos alguma percepção, por mínima que seja, dos prazeres que a gente pode ter nessa existência, nos amores que a gente pode desenvolver nessa existência, nas criações que nós podemos propiciar existirem nessa existência, nós começamos a perceber que tem alguma coisa errada quando eu quero destruir essa possibilidade. Então, isso significa dizer que esse pensamento que quer destruir uma possibilidade que claramente existe a todos nós, significa dizer que ele tem uma função que não condiz com o processo vital. Ele está, de alguma maneira, usando o processo vital como função para provar algo que o processo vital em si quer trazer para si. E aí aparece um grande paradoxo. Como que eu posso estar a favor do processo vital se eu estou contra ele? Essa equação não fecha. Então, é por isso, quando a equação não fecha, o ego diz mas eu quero. E, portanto, o ego agora não está mais preocupado com a lógica, ele está preocupado consigo mesmo. E, nessa hora, o ego faz coisas que o nosso espírito não aprovaria. então, nós precisamos de uma segunda pessoa para nos dar a mão e dizer não, espera aí, vamos pensar de um outro jeito, vamos caminhar de uma outra forma, vamos exercitar outras possibilidades, vamos verificar se a diferença entre verdade e realidade não está sendo corrompida. e eu não vou me estender aqui nessa discussão entre verdade e realidade porque ela é muito longa. Mas é importante que verdade e realidade são diferentes. E essas pessoas precisam aprender essa diferença porque, senão, elas podem se destruir.